E aí pessoal, tudo jóia? A gente vai começar agora um novo projeto aqui no Tangerino A gente vai começar a trazer especialistas da área de gestão de pessoas, apartamento pessoal, recursos humanos Pra conversar sobre alguns assuntos que estão acontecendo no nosso dia a dia que vai mudar a nossa rotina Mas antes a gente vai começar aí pro filé do vídeo, vou me apresentar, né? Sou João Paulo, sou professor, já tenho mestrado em administração e também faço parte da Universidade Tangerino Então se você não se inscreveu, entra aqui no nosso link e faz os nossos cursos Hoje eu tenho muito orgulho de trazer o professor Ebert O professor Ebert foi o primeiro coordenador que me deu a oportunidade pra trabalhar como professor E é especialista na área, ele vai se apresentar um pouquinho melhor, né professor? Tudo bem, João? Tudo bom Prazer estar aqui com você, né? Pra poder bater esse papo importante nesse momento, né? De tantas mudanças Sou Herbert Ponturno, professor da PUC, coordenador de cursos também na área de gestão Curso de gestão avançada em administração de pessoal MBA em gerenciamento estratégico em administração de pessoal E o curso é social, aplicação nas rotinas trabalhistas É o momento de discutir sobre isso, né João? Exatamente, porque agora a gente está tendo uma nova realidade, né? Então a gente quis trazer, além do que a gente tem que se preparar pra 2020, né? Os principais pontos, assim, a gente também tem que estar preocupado Com o que a gente não pode deixar de fazer pra encerrar 2019 Bem bonitinho, né professor? Isso As empresas em geral tem que se preocupar nesse momento com como que está acontecendo o processo Os projetos do E-Social, né? Tem que se preocupar com o sistema, com os métodos Porque o E-Social, ele não vai acabar, como todo mundo já sabe, né? Ele está passando por uma simplificação, uma simplificação grande Mas o governo não abriu mão da informação chegar correta e completa nas mãos deles, né? Então, na verdade, o que vai acontecer é que a gente precisa de dominar Esse campo todo que é complexo, né? Então, as pendências que a gente precisa de compreender nesse momento É que algumas mudanças estão começando a acontecer Mudanças já previstas, né? Como o fim da entrega do Caged e da RAIS, né? Que estavam previstas já desde o início E que agora o governo autorizou através do Ministério da Fazenda E que agora é o Ministério da Economia, né? E quem está entregando o E-Social de maneira correta Já a partir de janeiro de 2020 Já vai estar com todo o processo pronto Não vai precisar de entregar através de nenhum aplicativo E o problema todo aí, João, é para quem não está cumprindo com a obrigação Da maneira completa, né? Quem não conseguiu fechar as folhas Quem tem alguma pendência de envio E vai estar obrigado a entregar Ou seja, aquele pessoal todo que está no grupo 1, no grupo 2 E os do grupo 3 também, né? Então, para quem está no grupo 3 e tem essa dificuldade Que são as pequenas empresas Aquele pessoal que depende de um escritório de contabilidade Os pequenos empresários E esses todos têm que estar muito atentos Para que isso tudo ocorra da melhor maneira Então, esse momento é o momento de reavaliar Entender como que o processo está acontecendo E para colocar em prática Porque não vai ter entrega mais Quem cumpriu as obrigações no ano de 2019 Todo Em janeiro de 2020 A RAIS já está entregue Vai ter que fazer mais isso E aí, não tendo cumprido O governo vai ter condições de perceber isso Com mais clareza E de cobrar também E aí, pessoal A gente está falando de 2019 E não é fazendo merchan, não Mas a gente tem uma aula sobre isso Na Universidade Tangerino Da Portaria que alterou, né? E a Lei da Liberdade Econômica A gente também tem esse webinar Então, o que o professor está falando? Aqueles que já estão tranquilos Com a E-Social Nessa rotina do procedimento diário Mensal, né? Nas entregas Eles vão começar em 2020 Um pouco mais tranquilos Mas a gente fala um pouco Porque recentemente A gente teve essa nova alteração A gente vai ter uma nova MP A 905 Que é o que a gente está quase que chamando Como a nova reforma, né, professor? É uma nova reforma, né? Ela vem e atinge 86 artigos da CLT Mexe bastante coisa E transforma a maneira de enxergar A legislação no momento, né? Então, tem determinadas situações Que estão realmente mudando de verdade, né? Por exemplo, uma novidade Que está vindo com essa medida provisória É o contrato verde-amarelo O contrato verde-amarelo Ele é uma forma que o governo encontrou De permitir que os empresários Cheguem aos objetivos, né? De produção com menos gastos E com isso provocando uma condição De aumentar os empregos, né? Então, mas é uma situação Que não é aberta de uma forma geral Vai ser para jovens Entre 18 e 29 anos Eu gostei muito dos 18 a 29 anos de jovens Eu achei isso... Gostei, gostei Você está chegando lá Estou quase Então, o contrato é limitado É um contrato determinado De dois anos E que vai poder acontecer Entre janeiro de 2020 E dezembro de 2022 Depois disso Vai ter que reformular Vai ter que fazer A ideia primeira é essa, né? E as mudanças Outras mudanças Que vem chegando também A carteira eletrônica A carteira de trabalho eletrônica, né? Que para as empresas Que já estão no E-Social Você com o aplicativo Você tem a sua carteira na mão E mudou também o prazo De devolução da empresa, né? O contrato todo E mudou o prazo Agora é cinco dias úteis, né? Exato Cinco dias úteis Para poder fazer As anotações, na verdade, né? Então, para quem já tem Quem trabalha numa empresa Que já está no E-Social Não vai precisar Da carteira física mais A carteira física vai ser exigida ainda Para aquelas empresas que estão ainda No Grupo 3 Que ainda não entraram completamente, né? E uma novidade Que a gente está sabendo agora, né? De fonte fiel Que vai ter mais um adiamento Vai acontecer mais um adiamento Então estava previsto A entrada dos eventos periódicos Do pessoal do Grupo 3 Agora em janeiro Vai dar uma prorrogar Vai prorrogar provavelmente por seis meses Professor, vou fazer uma dúvida Que eu acho que muita gente tem Como que essas informações Da carteira de trabalho De todo mundo Já está no aplicativo? Teve um cadastro? Como que eles juntaram Todas as informações? Exatamente isso A sua pergunta é sensacional Porque na hora que a empresa Se cadastrou Para o E-Social Ela se colocou em condições De dar as informações E ela passa a informar mensalmente Ela informou os dados da empresa primeiro Depois ela informou Todo o cadastro dela de tabelas Depois ela começou a enviar Os dados dos funcionários Enviou de todos os funcionários Que já estavam na empresa E depois vem enviando constantemente Daqueles que vem entrando ou saindo Então isso vai para um grande banco de dados Do governo No E-Social E aí fica tudo guardadinho lá O que que acontece? O Ministério do Trabalho vai lá Pega os dados que ele precisa Para a carteira de trabalho E transfere para esse aplicativo Então é imediato Então já pode falar O E-Social já simplificou alguma coisa O pessoal ficava preocupado Ah, o que a gente faz? E já está começando a ter os resultados Sim, sim Resultados que a gente achava Que ia demorar um pouco mais Para acontecer Mas assim que vieram Numa hora muito bacana Numa hora difícil Numa hora onde a gente tem Um problema de desemprego grande no país As coisas precisam começar a melhorar Eu acho que essa atitude do governo É muito interessante Muito importante E a gente torce para que isso dê certo Para que realmente surta Os efeitos pensados É, deu um simplificado Né? É As empresas, por exemplo Que optarem pelo contrato verde e amarelo E lembrando, João Que por enquanto A medida provisória é Não virou lei É provisória Não virou lei, exatamente Ela tem um prazo de vigência De 60 dias E depois Podendo ser prorrogada Com mais 60 Ela precisa ser votada E aprovada no congresso Se ela for aprovada Vira lei Tudo isso permanece Se por acaso não passar Volta a tudo que era antes É igual a do saco da FGTS Que foi a medida provisória Foi feito o saco Para depois a gente virar a lei A liberdade econômica Eu achei interessante Que ela já foi de medida provisória Para a lei Mas ela correu esse prazo Correu o prazo E aí teve a apresentação Das mudanças Questões de entrega Questões da própria carteira E aí uma coisa que mudou muito Que seria até legal O pessoal entender O Caged A gente parou de fazer agora Ou como é que vai ser Só mudou a entrega dele Outra pergunta legal Acontece que Nós não vamos entregar Mais o Caged Através de um aplicativo Mas todo momento Quando você fechou sua folha Você informou Quem você admitiu Quem você demitiu Quem fez transferência Sim Então você já informou o Caged Então essa é a grande sacada Você não vai precisar De preocupar com isso mais Quem está acostumado com o Caged Vai sentir falta De entregar Porque o ego tem que fazer o Caged Não tem mais isso Fechou a folha O Caged está entregue E ele já vai com a social Já vai com a social E a mesma coisa com a RAIS A RAIS também Que é muito mais complexa Muito mais informações Muito mais dados Inclusive dados da folha Então você fechou sua folha Enviou o fechamento da folha Pronto A RAIS está entregue Agora A gente precisa de ter A consciência De que a gente precisa De entender Que essa entrega Tem que ser com qualidade Não é porque simplificou Que não precisa ter Todo aquele cuidado Igual era feito anualmente A RAIS Principalmente agora Então isso aí Agora chama a atenção da gente Para um momento Diferente agora Sabe João A gente vai precisar De saber o que eu estou entregando Sabe De que forma que eu estou fazendo Para que aquilo saia direitinho A intenção da gente No nosso curso Na nossa especialização É de levar para aquele aluno A condição dele se tornar Capaz de não permitir Que o dono do negócio Fique vulnerável A passivos trabalhistas E receber uma multa também Exato São as multas Trabalhistas, previdenciárias Fiscais Que a empresa está sujeita Ao tempo inteiro A partir do ponto Que não se tenha cuidado Com o que está se fazendo Professor A gente acompanha Na universidade Nos blogs Lá do Tangerino Que a gente tem uma turma Que está querendo muito Entrar nesse meio Então tipo assim Às vezes eles podem ter dificuldade No que é grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Sem jeito você só fala Grupo 1 Fulano de tal Grupo 2 Beltrano de tal Que aí dá aquela clareada Que aí dá para ter mais um Aproveitar mais um pouquinho Ótimo Então explicando O que é isso Traduzindo As empresas do grupo 1 Voltando lá atrás Em 2018 Quando o E-Social começou Em janeiro de 2018 Entraram as empresas do grupo 1 Quais são elas? Aquelas que faturaram Mais que 78 milhões No exercício de 2016 Então essas aí Fazem um grupo De mais ou menos 14 mil e 500 empresas São as maiores Então ali tem empresas Que faturam de 78 milhões Para cima Então tem empresas Grandes realmente aí O grupo 2 É o grupo que fatura Que faturou em 2016 Entre 4 milhões e 800 E 78 milhões Esse grupo aí É um grupo maior De 4 a 78 De 4 a 78 é um grupo maior As médias estão aí Tem várias empresas Que se encaixam aí Então esse grupo Entrou em julho De 2018 E uma coisa bacana Que entrou E tudo está correndo bem Sabe? O primeiro grupo entrou Deu certo O segundo grupo entrou Deu certo E o terceiro grupo Que teve uma necessidade De dividir Porque não existia O terceiro grupo Era só o grupo 2 Então na hora de entrar O grupo 2 Tinha muitas empresas Essas pequenas Que não tinham ainda Se aparelhado Se organizado direitinho Para poder assumir A postura de entregar O E-Social Então o governo preferiu Separar quem já estava pronto E tem uma condição melhor De estar aparelhado Foi obrigado a entrar Naquela hora E o grupo 3 Que são as micro Empresas de pequeno porte Micro Empresário individual O trabalhador rural Então esses ficaram Para esse terceiro grupo Eles têm mais dificuldade Eles dependem De um terceiro Para poder fazer Folha de pagamento Quem faz é a contabilidade Então é um outro detalhe Que a gente tem que ver Que é uma oportunidade Muito legal Do pessoal Dos escritórios de contabilidade Se aparelharem Se prepararem Se colocarem Após Para esse conhecimento Para poder Isso tudo dar certo Porque nesse grupo 2 e 3 Juntando São mais de 3 milhões De empresas É muita gente Então é muita gente É muita coisa E ainda tem Não podemos esquecer O grupo 4 Que é os órgãos públicos Eles estão um pouco à parte Eles não vão entrar ainda Não Não entraram Aí professor Eu brinco muito Porque você me adotou Me deu chance Me ajudou muito Se você pudesse agora Adotar todo mundo Dar uma dica Para o pessoal do DP Para começar 2020 Tranquilo Para a gente finalizar Esse nosso bate-papo Assim ó Escuta papai Que tem que fazer isso Para dar certo O que você ia falar Olha A dica é estudar 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 E estudar Por quê? Porque a gente precisa Se preparar A gente precisa se capacitar A gente está Na administração de pessoal É um grupo muito grande De profissionais Que estão há muito tempo Trabalhando Mas que se preocuparam Um pouco em se capacitar Que se preocupam um pouco Em fazer leituras Em acompanhar a legislação Então a gente está ali Dentro do RH Mas a gente precisa De acompanhar Todo esse processo Então é importante De mais da conta A gente buscar A capacitação profissional E também A acadêmica A gente sair Do segundo grau completo Que é um dos objetivos Que a gente tem também Conscientizar As pessoas De que elas precisam E elas podem Fazer essa diferença Tem gente Que é profissional Sem ter estudado Exato Entendeu? Então ele faz aquilo Faz aquilo Faz aquilo Então ele faz aquilo Há tanto tempo E às vezes está trabalhando No mesmo lugar E olha como é que isso É delicado Se ele sai dali E vai para um outro lugar Não consegue se encaixar Fica mais difícil Tem ferramenta diferente Tem processo Tem a gestão 4.0 E aí professor Se você não quiser responder Você não responde Tem quanto tempo Mesmo que você trabalha Com o DP? É uma pergunta Que eu não respondo Sempre não Eu sei Mas eu comecei A trabalhar Com o departamento pessoal Eu gosto de chamar De administração de pessoal Para a gente poder sair Desse momento De DP Que DP é uma coisa Que põe lá no cantinho Depois do segundo corredor Na última porta Vamos chamar de administração de pessoal Para a gente poder trazer Esse pessoal mais para frente Mais para o protagonismo Eu comecei em 79 Fiz 40 anos de profissão Graças a Deus Foi muito sucesso Eu cheguei até aqui Foi porque eu tive um aprendizado Na área de administração de pessoal Com pessoas que realmente Tinham interesse em ensinar Na época Não é jurássica Mas não tinha Não tinha microcomputador Existiam os birôs De processamento de dados Que executavam a folha Fora das empresas E a gente fazia tudo na mão Cálculo na mão Por isso que eu ensino A fazer tudo na mão Antes da pessoa ir para o laboratório E entender aquilo Que precisa acontecer Você já imaginou Uma marcação de pontos no telefone? Pois é Eu estou bobo Com a capacidade que tem Da tecnologia Chegar e fazer a diferença E aí professor Eu te perguntei isso Porque se a gente fechasse Já deu conselho Já deu aquela dica Em 40 anos Você já viu alguma vez A nossa área de administração de pessoal Que agora tem mais protagonismo Em algum momento Em 40 anos Você viu tanta mudança E tanta oportunidade De protagonismo Ou até de necessidade De buscar conhecimento Como a gente está passando agora? Não, é a primeira vez E a gente não pode perder esse bar O trem está passando A gente tem que pegar Entendeu? E fazer a diferença E é assim que a gente É assim que a gente tem que agir Porque se a gente não tiver presente A gente não vai ser lembrado E essa presença tem que ser marcada De uma forma forte, poderosa Onde que a gente tenha condições De estar na frente Onde que a gente consiga sair Daquela posição de Eu tenho que verificar Eu vou perguntar para alguém Para passar para a resposta Você precisa disso aqui Exato Entendeu? De melhorar De colocar essa entrega Numa condição Mais próxima do 100% Sabe? Para fazer essa diferença Tem muita gente boa E que está um pouco sem saber Como é que deve fazer Então a gente tem esse interesse Em trazer Em reunir Essas pessoas Buscar para fazer Esse trabalho que você está fazendo Aqui É importante mais dar conta Que leva realmente A informação para a próxima das pessoas A informação com credibilidade A informação com certeza A informação mais importante Então é fundamental tudo isso aí Eu sou muito grato Eu que agradeço Então professor Então é isso A gente conseguiu bater Um bate-papo bem legal E só para finalizar Pessoal O professor Ebert Além dele ser coordenador Professor dos cursos Na PUC Você vai ter mais acesso Ele também participa Da empresa da Viva Pratos Que é uma empresa Que tem muita preocupação Com a educação corporativa Ainda mais nessa área De administração de pessoal E eu peço também para você Colocar para a gente O que você gostou O que você não gostou Para a gente continuar a melhorar E se inscreve Na nossa Universidade Estrangeira Que a gente está com vários cursos Bem legais sobre essa área Tanto do nosso software Quanto também aqui Da administração de pessoal Não é professor? Bacana Muito bom Então beleza? Beleza Muito obrigado Eu te agradeço Obrigado Obrigado